Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vlog de produção. Vou começar, gente, aqui mostrando para vocês os squares que eu já tinha feito antes, utilizando umas sobras. Aqui nesses três, nessas três bases, nesses três inícios aqui, tem vermelho de vários lotes. Tem uma aqui, deixa eu ver esse, esse aqui, ó, aqui no vídeo não dá para perceber muito, mas esse aqui é mais claro que esse. Mas aqui é um lucrando com as sobras e eu vou fazer esse kit, eu tenho certeza que vai ficar lindo, porque eu escolhi, eu escolhi duas cores que eu já vi aí em vídeos de outras meninas, que fica muito lindo. Vou usar aqui o vermelho e vou usar aqui esse bege escuro. Aqui, gente, é o restante que eu ainda tenho daquele fio que eu mesma fiz, né? Tem até um vídeo aí da agulha crocheteira que ela fala muito sobre isso e eu tenho vários fios feitos por mim. E esse aqui eu ainda estou utilizando, já fiz vários squares com ele, ó. E ainda está me rendendo bastante. Então eu vou utilizar aqui a minha agulha 3,5. Vou pesar aqui, já que estão prontos, vou pesar aqui logo com vocês essas bases. Vou colocar aqui. Então, gente, não vai esquecendo aí, tá, de deixar o seu joinha. 77 gramas. Eu coloquei aqui, eu só fiz amarrar, não vai interferir em nada, ó. Eu já ia começar aí, lembrei que eu tinha que mostrar aqui pra vocês e corri aqui pra fazer o vídeo. Então, gente, tem já 77 gramas já feito aqui das minhas peças. Eu vou agora fazer ali o meu crochêzinho e quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, aqui são todos na espessura 6. Esse vermelho aqui é de uma marca e esse é de outra. Entendeu? Então, gente, daqui a pouco eu volto com vocês. Meninas, voltei com as peças já prontas e eu estou apaixonada por esse jogo, gente. A primeira vez que eu faço nessa disposição de cores e também esse bico que eu nunca tinha feito, eu amei. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que com treinamento, né, ele vai ficar mais rápido. Mas, gente, mas essas duas cores eu já tinha visto, né, em outros canais, mas eu ainda não tinha feito. Mas eu amei. Vou mostrar aqui pra vocês o joguinho de três peças que eu fiz. É uma pronta entrega e antes disso, não esqueça do joinha, não esqueça de assistir o vídeo e de indicar para outros amigos compartilhando para que o YouTube possa, né, tá entregando por mais vezes aí na plataforma. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês as três peças. Já tem um peso e medida já anotadinho aqui. E vou mostrar pra vocês também as mudanças que eu fiz, né, no joguinho. É um joguinho Mari, mas com alterações. Tanto alterei nas... Fiz alguns aumentos, né, algumas mudanças e também o bico não é o bico do tapete original. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, meninas, aí é o meu tapete, né, vou começar por esse tapete, o tapetinho maior. Gente, veja se não ficou uma beleza, se não ficou lindo esse meu tapete. Eu amei, ficou maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês qual foi a alteração que eu fiz. Gente, vocês sabem, né, que o tapete Mari, ele é feito com dois pontos altos, duas correntinhas aqui nessa lateral. Então, pra ele ficar mais pesadinho, mais... É... Eu acho que ele fica mais... Pelo peso, ele fica mais encorpado, né. Então, eu preferi colocar três pontos altos e separar com uma correntinha. Eu achei que ele ficou mais encorpado, não que o outro modelo não fique bonito também. É... Mas eu, dessa vez, é a primeira vez que eu faço assim e eu gostei. Então, a outra mudança foi aqui. Vou mostrar aqui de pertinho. Pra vocês. Aqui o tapete Mari, geralmente a gente coloca os três pontos altos aqui, duas correntinhas. Vem aqui nesse espaço e coloca os três pontos altos. Depois aqui no meio, né, mais três pontos altos. E aqui também. Aí vem pra cá. Então, o que eu resolvi fazer? Colocar os meus três pontos altos aqui, duas correntinhas. E aqui nessa ponta, ó. Ao invés de fazer aqui dentro, eu fiz aqui. Nesse último ponto alto. Fiz meus três pontos altos, duas correntinhas. No meio, aqui, ó. Nesse meio, eu fiz meus três pontos altos. Pulei as duas correntinhas. Ao invés de fazer aqui no espaço entre duas correntinhas, Eu fiz no primeiro, no primeiro dos três, daqui do meu leque anterior, do verdinho. Depois fiz mais dois pontos altos. E coloquei aqui os meus três dentro do leque. Aí eu fiz dois pontos altos e iniciei aqui a minha lateral. Só coloquei dois pontos altos aqui. Pra poder começar a lateral. Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos e vim continuando até aqui. Quando eu chego aqui nessa ponta, pra passar para o leque, eu coloquei dois pontos altos. Pra não ficar, né, querendo me emborcar. E ele fica bem certinho aqui, ó. Não emborca, não embabada. Ficou maravilhoso. Fiz cinco carreiras com a cor beige, beige escuro. Com mais cinco no vermelho. Depois a carreira de pontos altos. E fiz esse bico maravilhoso que você encontra lá no canal do Ateliê Doce Crochê. E também tem lá no canal da Lore em Crochê. Tem nesses dois canais. Pessoas maravilhosas que ensinam muito bem. Então, eu adaptei, né, essa maneira aqui, dessa lateral e dessa aqui também. Dessa ponte da lateral. Então, ficou o Mário modificado e usei aqui esse biquinho maravilhoso que já está lá no canal das meninas. Vou deixar o link aqui abaixo. Sim, gente. Então, o peso dele foi 337 gramas. Bastante econômico. 337 gramas. E o tamanho foi 70 de comprimento por 50 de largura. Vou mostrar aqui agora a tampa do vaso. Vou tirar esse aqui e vou mostrar aqui a tampinha do vaso. Vou mostrar logo aqui a redinha. Ficou maravilhosa também. Olha, gente. A minha tampa do vaso, ela ficou com 270 gramas. O tamanho 55 de comprimento por 45 de largura. Fiz essa redinha, não fiz de amarrar. Gosto de fazer assim, dá bem certinho. Certo? Comecei com 8 correntinhas. Depois fui diminuindo de 1 em 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois eu fiz uma voltinha aqui com ponto baixo. E fechei com ponto baixíssimo. Depois arrematei o meu fio. Ela ficou também muito linda. Olha, que coisa mais linda. Fiz também do mesmo jeito, né? Que eu expliquei aqui. A maneira que eu estou fazendo. Com 3 aqui separado por 1 corrente. E ela ficou maravilhosa. Vou mostrar agora o outro tapetinho. Que fica no pé do vaso. O outro tapetinho que fica no pé do vaso. É a mesma medida da tampa. 55 de comprimento por 45 de largura. E ficou pesando 243 gramas. Muito econômico. Gente, então lembrando aqui que o fio aqui foi o que fiz. Juntei aqui os fiozinhos. Já falei nos vídeos anteriores. E também no início do vídeo. Aquelas sobras que eu comecei. A minha produção não deu. Eu tive que utilizar um novo cone. Tanto do vermelho como do bege escuro. Para poder finalizar o meu joguinho. Então, gente. Aqui é a minha produção. E eu vou finalizar aqui esse vídeo. Já agradecendo a você. Que já é inscrito no canal. E quem ainda não é inscrito. Convido a fazer parte dessa família. Que tem muito ainda a oferecer para vocês. Muitas combinações de cores. E muitas peças lindas para vocês se inspirarem. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.